A tua boca me dá Água na boca Que vontade de grutar Uma na outra E socar bem devagar Gota por gota Beija a flor, beijando a flor O borboleta A tua mão comenta Água na boca Que vontade de rasgar A nossa roupa Vamos pra qualquer lugar Pra aquela gruta Pra qualquer quarto de hotel Pra aquela mãe A tua boca me dá Água na boca Que vontade de gritar É uma bomba Acho que vai arrebentar Vai arrebentar Desgraça Na tua boca É uma bomba É uma bomba É uma bomba É uma bomba Que vontade de gritar É uma bomba Que vontade de gritar É uma bomba É uma bomba É uma bomba Alim Sport Que vontade de gritar É uma bomba Acho que vai reventar Vai reventar, vai reventar Desgraça pouca Azar eu vou me matar Na tua boca Azar eu vou te matar Na minha boca Azar eu vou me matar Na tua boca Azar eu vou me matar Na tua boca Azar eu vou me matar Azar eu, azar eu, azar eu Na minha boca Azar eu, azar eu, azar eu vou me matar Na tua boca Azar eu, azar eu, azar eu vou te matar Azar eu, azar eu, azar eu, azar eu Na minha boca Casarei Na minha boca